Música Às vezes você anda por aí Brinca de se entregar Sonha pra não dormir Quase sempre eu penso em te deixar É só você chegar Pra eu esquecer de mim A noite é seu Olho pro céu e vejo Como é bom Ver as estrelas na escuridão Espero você voltar Pra sair com A noite é seu Anoite é seu Olho pro céu e vejo Como é bom Ver as estrelas na escuridão Espero você voltar Vai me estrelas iluminando Tô nesta cidade Com o céu de luz neão Seu brilho silencia Tô som Às vezes você anda por aí Brinca de se entregar Sonha pra não dormir Quase sempre eu penso em te deixar E é só você chegar Pra eu esquecer de mim Anoite é seu 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 Olho pro céu e vejo Como é bom Como é bom Ver as estrelas na escuridão Espero você voltar Pra sair com Anoite é seu 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 Anoite é seu